Nesse vídeo, conforme eu prometi no final do vídeo anterior, eu vou explorar como trabalhar com o zoom no cadernário. Mas antes disso, eu quero explorar mais algumas questões relativas a transições. Então, cessando aqui a minha tela toda, eu quero te mostrar o seguinte. Estou com o meu projeto aqui, que eu já mostrei para você em vídeo anterior, onde eu estou montando uma aula sobre poliedros, e eu quero então aplicar algumas transições. Como que eu vou aplicar essas transições? Eu vou procurar aqui com a minha agulha, algum lugar onde eu acabei a construção do cubo, e eu comecei a construção do icosaedro. Opa, foi aqui. Então, eu vou aumentar aqui o zoom, no control, e o scroll. Então, é aqui. Então, nesse ponto, eu quero fazer uma transição. Mas eu não dei um espaço durante a gravação para poder fazer isso. Então, eu posso utilizar um outro recurso para poder fazer essa transição. Eu posso acessar aqui, adicionar, o que? Um título. Ah, um clipe de título. Ok. Aparece aqui o que? O tamanho da minha tela. Eu vou ir para o que? Para o encosaedro. Mas o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou clicar aqui na ferramenta retângulo, e vou construir um retângulo, bem grande aqui. Pegando toda a tela. E aí, aqui eu consigo mexer no tamanho dele. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mexer na cor dele. Uma cor sólida. Eu quero um azul. E eu quero aqui que a porcentagem dele seja 100%. Tem aqui, o canal alto. Ah, mas não ficou 100%, Sérgio. Por quê? Eu tenho que colocar aqui, então, vou colocar 255. Porque o canal alfa dele ficou completamente opa. Ok. E agora o que você vai fazer? Eu vou colocar um texto aqui, em algum lugar. E vou chamar aqui de icosaedro. I-C-O-Z-A-E-D-R-O. Então, eu estou criando uma imagem dentro do próprio cadenagem. E aqui eu posso selecionar esse texto. E eu posso aumentar aqui o tamanho. Aumentar o tamanho aqui da letra. O tamanho que eu quero. E eu posso, inclusive, mudar aqui o estilo. Light, normal, bold. Vou dizer em bold. Eu posso, inclusive, escolher uma outra fonte. Mas eu estou satisfeito com essa. E aqui, então, eu tenho já o que eu queria. Um texto. Um clipe de texto com uma imagem de fundo. Eu vou clicar aqui em criar esse título. Feito isso, apareceu aqui. Com o nome icosaedro. Aqui no meu arquivo do projeto. Mas não está aqui ainda. O que eu faço? Eu arrasto até aqui. Arrasto até aqui. Eu tenho agora uma imagem. Aqui tem uma certa duração. Qual duração, Sérgio? Clica com o botão direito. E acessa o que aqui? Editar duração. A duração aqui está em 5 segundos. Eu vou colocar essa duração aqui para 4 segundos. Clico OK. Feito isso, eu tenho aqui a minha imagem sobre o meu vídeo. Se você arrastar aqui a agulha, aqui eu tenho um vídeo. A imagem está sobre o vídeo. E aí, vem para cá. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer uma transição. Eu clico aqui e limpar. Olha que legal. Clico aqui e limpar. Eu tenho aqui agora uma transição. Então, eu criei a imagem no próprio Kalinaib. E eu estou fazendo a transição aqui no limpar. Aí, você fala assim, mas como assim a transição não limpar? Vai fazer tipo um fade in e um fade out aqui. Então, se eu soltar a agulha aqui, olha o que acontece. Olha. Isso é muito interessante, né? Então, isso aqui vai evitar de eu fazer a sobreposição. Então, com isso, eu tenho um recurso mais interessante para fazer também transições sem utilizar a sobreposição quando isso for necessário. E agora, então, eu passo a trabalhar com o zoom aqui no cadernário. Então, eu vou segurar o ctrl com o scroll do meu mouse aqui. Eu vou diminuir. Tem todo o meu vídeo aqui, né? Mostrado aqui. Eu vou em composições. E aqui em composições, eu vou digitar transformar. Já aparece aqui, olha. Transformar. Eu clico em transformar e arrasto para o meu vídeo. Aí você fala assim, mas o vídeo está cortado em vários lugares. Não tem problema. Eu vou aplicar o transformar do começo até o fim. Olha. Está aqui, olha. Do começo até o fim. Estou aplicando o transformar. Certo? Aí, então, eu tenho aqui. Se eu clicar no transformar, já aparece aqui na pilha de efeitos o que? É que eu tenho um efeito transformar que eu posso manipulá-lo. Se eu clicar fora, ele desaparece da pilha de efeitos. Então, eu posso colocar esse meu efeito transformar sobre trechos específicos. Olha. Somente onde eu quero o zoom. Ou eu posso colocar esse meu transformar sobre todo o meu vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte. Volto para o transformar sobre todo o meu vídeo, que já está editado. E agora, então, selecionando ele aqui, eu tenho a aplicação do zoom. Não, não tem a aplicação do zoom. Você vai aplicá-lo ainda. Você pode notar que aqui no monitor do projeto apareceram essas artes aqui. E se eu clicar aqui e arrastar meu mouse aqui, aparecem outros ícones. Para eu controlar o zoom só do que eu estou vendo. Não estou mexendo no zoom do vídeo ainda. Eu estou somente controlando o que? O zoom do que eu estou vendo. Para eu poder diminuir e aumentar e aparecem outros ícones aqui. Nessa janela aqui, aparece, então, o controlador numérico exato sobre como mexer no zoom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, então, deixar selecionando aqui transformar. E, então, no começo do meu vídeo aqui, eu quero que o zoom continue como está. Como está. Aqui, eu quero um zoom em algum lugar. Então, aqui, por enquanto, eu não quero o zoom. Deixa eu pegar agora quando for para a entrada. Aqui. Aqui, eu quero que comece um certo zoom. Então, para eu começar um certo zoom aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um ponto que marca este ponto aqui como o zoom, o início do zoom. Então, eu clico onde? Neste ícone. Adicione um ponto-chave. Pronto. Apareceu um pontinho, como você pode ver lá. Eu quero agora, então, que num intervalinho, vou até aumentar o zoom aqui. Como eu scroll, o zoom da minha timeline, né? Eu quero que daqui até aqui, haja uma transição de um zoom. Aqui está em 100%. Como você pode ver, está aqui em 100%. Se eu colocar aqui uma agulha, você vai notar que neste ponto aqui está em 100%. Eu quero que agora, ele venha até aqui. Nesse tempo aqui, eu vou adicionar um outro ponto. E eu quero que mude para 200%. Eu vou escrever aqui 200%. Aí, o que aconteceu, é que ficou focalizado desta forma. Eu vou diminuir aqui, então, né? O que eu estou vendo. E eu queria, não era isso que eu queria focalizar. Então, eu pego, ó. Eu queria focalizar, ó. Aqui, ó. Ó, eu queria focalizar esta parte aqui, ó. Da minha tela, ó. Então, eu só arrastei. E aí, então, agora, enquanto eu estou digitando este texto aqui, eu estava focalizado. Vou retornar aqui, ó. Vou retornar, ó. Então, agora eu vou soltar a agulha aqui do meu vídeo, ó. Deu zoom. Parou. E vai continuar com este zoom, enquanto eu não reduziro. Dou uma pausa aqui. Eu vou até algum momento, onde já digitou este cubo, né? Ó, ainda continua digitando lá na entrada, né? Então, agora deu Enter. Então, quando deu Enter, eu quero que neste momento aqui, ó. Ele vai quase que instantaneamente voltar para o zoom 100%. Como você faz isso? Você vai lá e adiciona um novo ponto. E aí, aqui, então, você coloca aqui, ó. Mais um pouquinho à frente. Adiciona um novo ponto. E fala assim, eu quero que volte para o 100%. Tem um ícone aqui que diz isso, ó. Este ícone aqui será ajustar e centralizar e tal. Olha lá. Ajustou no 100%. Focou toda a tela. Então, vamos retornar aqui. Até aqui estava a explicação. Aconteceu a explicação com o zoom naquele ponto, né? Aí aumentou, não, diminuiu para o toco total. Então, eu estou aplicando o zoom aqui no meu, né, projeto. Dei uma pausa aqui. Ele fala assim, mas como você faz para voltar esta tela aqui? Se você segurar Ctrl e rolar, Ctrl Shift e rolar, ó. Estou com Ctrl Shift e rolo o scroll aqui do mouse. Ó, eu consigo controlar esta forma de ouvir esta tela. E estou controlando o quê? A visualização. E aqui, quando eu seguro Ctrl e faço isto, estou controlando a visualização da timeline. O que eu fiz anteriormente de colocar estes pontinhos aqui, é o que eu faço para controlar o zoom no vídeo que eu estou produzindo. Então, não confunda, né? Então, aqui, ó, Ctrl Shift para controlar o que eu estou vendo aqui. Aqui, Ctrl, né, scroll, né, para controlar o que eu estou vendo na timeline. E adicionar estes pontinhos e fazer estes controles é o que eu faço para poder ir modificando o zoom do meu projeto. Ó, e aí, então, olha, o restante do projeto eu não quero mexer mais no zoom. Então, agora, ele vai ficar desta forma. E estas marcações aí, Sérgio, em vermelho, estas artes, se você tirar a seleção da caixa, ela deixa de ter. É só um guia para poder nos ajudar a aplicar o zoom como nós queremos. Então, o zoom é uma ferramenta muito importante para a gente poder fazer ênfase nos nossos vídeos, para que a nossa audiência, né, olhe para pontos específicos e tenha atenção ao que a gente quer ter. Então, o zoom é uma ferramenta importante para obter estes resultados. Faça bom uso e obtenha bons resultados nas suas produções em vídeo. E nos vemos, então, no próximo vídeo, onde nós vamos estudar o que a adição de vinhetas aos nossos vídeos.